Mãe É perseguido Não te abate Deus é contigo Seis são Jesus passou Mas a vitória Ele alcançou Deixe falar Deixe julgar Deixar em ti Deixar de apontar Porque Deus está Tudo está olhando E ao teu respeito Ele está trabalhando Irmã Se está buscando A Deus criador Continua assim Que caiu Revelação Do céu Em tua vitória Ele mostrou Para mim Ele te chamou Para você vencer Segue Não para ficar A mercer Do teu aniversário A tua vitória Ele vai te entregar Ah E o que você precisa Os anjos Os anjos vão te dar Irmão Irmão E me ouvir O teu clamor Mais uma vez Mais uma vez Se você precisa Se você precisa Os anjos vão te dar A ver A ver A ver A ver A ver Despertar A ver Um Deixar de apontar Meio Ceja Teja Deixar de apontar Um Obrigado.